Rio Grande Minas Gerais Minas Gerais São Paulo Rio Grande Esse lado aqui é Minas Aqui já é São Paulo Então aqui é São Paulo Como é que pode E eu achar o cara lá Já é São Paulo A ponte já é de São Paulo É já Não sei não, passou da placa já é São Paulo Então Aqui é Minas Ali tem um rodouro policial E aqui é São Paulo Naquela rodatória ali tem a polícia ali E é bom mesmo Porque ficou guarda para serviço de segurança Aqui está o pessoal Que vai curtir o rio Rio Grande Que ano foi que caiu a carreta aqui Tem uns três anos já Três anos Caiu aqui a Dom Cachara até hoje E o cara morreu Foi achar em Papulina o cara Lá para frente Já carregou Rio Grande Tem muita música sertaneja que fala no Rio Grande Agora nós estamos do lado de São Paulo Que é Ouro Oeste Fica aqui Esse é o famoso Rio Grande E é um rio muito maravilhoso E é um rio muito maravilhoso Cristalina água Do rio Olha E é um rio muito maravilhoso O Rio Grande aqui faz divisa com São Paulo e Minas estou do lado de São Paulo tem a ponte é um rio maravilhoso ok? é um rio maravilhoso é um rio maravilhoso é um rio maravilhoso